Respeito que o papai Ney tá on ainda E falha rapaziada, eu sou o Tizy e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês a mais uma paródia do Fute Paródias Porém antes de começar eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado por OneFootball Você que tá assistindo e você curte futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora, velho É o melhor aplicativo que tem de futebol, você vai receber notificações do seu time favorito, da sua seleção, do seu campeonato Tudo no seu celular, não precisa mais ficar pesquisando na internet O aplicativo tá com visual totalmente novo, tá lindo demais, então baixa aí É o primeiro link na descrição, é de graça, pega o S em Android, então baixa aí o aplicativo, você não vai se arrepender E hoje eu quero reagir com vocês a nova paródia do Fute Paródias que se chama Neymar tá on Ney de Moicano da Shona Champions, paródia Ô Juliana do MC Nyack Tá complicado eu assistir a Champions League esse ano por conta do meu trabalho, é no mesmo horário, eu não consigo assistir Porém eu tive uma sorte no jogo do PSG que o meu intervalo foi bem no segundo tempo E eu consegui acompanhar a virada contra o Atalanta, velho Nossa, eu comemorei, meu Deus, eu comemorei demais Bom, vocês sabem, eu sou muito fã do Neymar, né, é o papai Ney, né, Ney adulto agora De Moicano, Juliette, Tênis 12 Mola e JBL não tem pra ninguém Então a minha paródia, a música é muito da hora também, a música original, né, do MC Nyack Então vamos ver como que ficou a paródia, faz muito tempo que eu não trago o Fute Paródias aqui Mas essa eu não tinha que perder não Vamos lá então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito E me seguir nas redes sociais, tá, vamos lá, 3, 2, 1 e go Aqui é o clã dos Neymars, é ti quem não botou a foto perfeita do Neymar Com seu moicano e de caixinha na mão Ah, JBL Nossa, todo mundo, velho Ah, jogaram muito, mas, pô, respeita Tá, abaixa a bola aí, foi jantado no almoço com o gol do chupomotinho É que não dá pra brincar quando o Ney vem apelão Incita com o Imbá, pode prender o caixão É que o Neymar, pode raquear pelo como o Icanão Quem tromba, vai pro ar, tenta não que o pai tá on Ninguém para aqui, agora ninguém para Pode prender o pai tá on Nossa É o Fute Paródias, o original Aqui é o clã dos Neymars, é ti quem não é pode ir pra casa O pai continua online Online, online Pensaram que ia deixar o pai offline Não, não deu certo É tão bom ver o Neymar, é o Neymar, é o Brasil, meu irmão O Neymar é o Brasil, meu irmão O Neymar é o Brasil, meu irmão O Neymar é o Neymar E então vai sentando o pau em quem trombar seu caminhão Ó, passou bom, legal Essa é o Fute Paródias Muito bom, meu irmão Posso ver que vem É que não dá pra brincar quando o Ney vem apelão Não tem como mais A música do Neymar é da hora também Aqui é o clã dos Neymars, é ti quem não é pode ir pra casa Vai continuar online Deixaram que ia deixar o pai offline Acabou, é curtinho, dois minutos só Mano, muito bom, muito bom mesmo, mano Nossa, a música original do MC Niak já é muito da hora Se você não ouviu, ouve, mano, é muito da hora Mas com aquela pitada do Fute Paródias, né Fazendo a paródia, deixa melhor ainda o negócio Bom, foi muito tempo que eu não trazia aqui o Fute Paródias no canal Mas eu não queria deixar de fora essa Porque, bom, todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu sou muito fã do Neymar Não é de hoje Tem até um vídeo no canal que viralizou aí Que é fã do Neymar reagindo ao CR7 que eu fiz, né Tem mais de 100 mil views Então, assim, faz muito tempo que eu sou fã do Neymar Cara, tá vendo tudo isso que tá acontecendo hoje Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo Legal que a galera antigamente metiu o pau no Neymar O Neymar ficou focado Agora tá o Brasil praticamente inteiro a favor do Neymar Então é muito legal Quem viu a comoção nas redes sociais com a foto do Neymar Até o PSG publicou o Neymar de Moicano na Champions Cara, muito da hora, muito da hora, meu Neymar de Moicano, JBL Tênis 12 Mola e Juliette Os adversários já perdemos Próximo agora é o Red Bull, né? O Leicic Vamos ver como vai ser Vai ser um jogo difícil novamente Como tá sendo todos os jogos Por mais que o time seja de tradição ou não Tá sendo todos os jogos difíceis Champions League é assim, não tem jogo fácil E vamos lá, cara Mas tem que respeitar o pai O pai tá online ainda Esse ano vai, velho Esse ano vai Confia Vamos ler, parecia Vamos ler Parabéns a Fute Paródia Novamente mais uma música muito da hora Mano, não tem outro igual A qualidade, a letra Os caras não tem igual Revolucionaram essa questão de paródia no Brasil de futebol Eles que começaram com isso e explodiram Então só os parabéns que eu dou pra eles Respeito que o pai tá online ainda, velho Nossa, eu tive muita sorte, mano Hoje é meio dia de fogo Eu vou conseguir assistir o Barcelona versus o Bayern daqui a pouco Mas infelizmente eu não vou conseguir assistir a final da Champions Nem a semifinal, provavelmente Eu amo, toca Infelizmente meu trabalho no mesmo horário Vou torcer pra mim sair no intervalo, no segundo tempo dos jogos Pelo menos pra mim ver o final, né Mas, cara, que sorte Nossa, eu gritei demais, cara Eu não tava acreditando PSG perdendo Eu falei, mano, mais um ano Coitado, mano, mais um ano sem Champions Coitado do Neymar, velho O cara deitando, carregando o tio nas costas Aí no finalzinho No segundo tempo colocaram o Mbappé Tiraram aquele André Herrera Colocaram paredes Mano, mudou totalmente o jogo Com os caras entrando E aí Que virado no finalzinho Acho que faltam uns 5 minutos Mais ou menos 5, 6 minutos O PSG virou o jogo Ah, tem que respeitar Tem que respeitar Comentem aí o que vocês estavam fazendo No momento do jogo Vocês assistiram Se vocês não assistiram Eu quero saber O que vocês estavam fazendo Se vocês comemoraram muito Como que foi aí na casa de vocês Que agora Neymar na Champions É Brasil na Champions É isso então Espero que você gostou Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Me segue nas redes sociais Tá na descrição aí O meu Instagram E lembrando que o link do vídeo Todos os créditos da Fute Paródia Também tá na descrição Tchau para o próximo vídeo E tchau